Bom dia gente, vou mandar um recado urgente para Lula, Lula para a gente se distanciar do Bozo nas pesquisas que o Bozo está colado com nós, tem que correr urgente atrás dos votos indecis, com votos indecis vamos correr atrás e com Simone em cima do palanque dando aquele show igual ela fez ontem em Minas Gerais, aliás Simone já era para ter subido no palanque desde a semana passada, Lula, desde a semana passada, aliás ela virou uma celebridade política mais importante do Brasil agora, se essa mulher tivesse se apresentado uns anos atrás as coisas estavam bem diferentes, mas vamos que vamos, conquistar o voto dos indecis com Simone em cima do palanque dando aquele show na reta final da campanha, essa Simone vai dar tanto trabalho da agora para frente a esses políticos com a data de validade vencida, eu não sei não, hein? Eu não sei não, mas vamos que vamos, vamos fazer o elo, vamos para cima, vamos para cima com Simone no palanque, não pode perder tempo, não pode perder tempo, vamos que vamos, até a vitória, hein? Valeu, tchau, um abraço Uai, seu app de vídeos curtos